Beleza, beleza galera, aqui quem está falando é Rodrigo Marcelino, Pelego Box Projetos 3D A gente fala aqui da cidade de Agronômica Santa Catarina, região sul do nosso Brasil Vamos lá então para mais uma solução acústica, mais um problema resolvido, ou seja, mais um projeto Pelego Box Feito aí do Zergale Dessa vez é para o nosso amigo Rael, que é lá do Distrito Federal de Brasília Então quero agradecer a todos os clientes que a gente tem aí em Brasília E também quero agradecer a todos os clientes que a gente tem aí por esse Brasilzão afora A gente já tem clientes em todos os estados brasileiros, inclusive fora do país A gente tem cliente aí na Suíça, na Espanha, no Uruguai, na Colômbia e nos Estados Unidos também Então vamos lá, esse projeto é o número 1016 galera Então quer dizer que aqui no nosso canal no Youtube tem 1016 vídeos aí, mais de mil vídeos, ou seja, mais de mil oportunidades aí para vocês escolherem a caixa de vocês, o alto-falante de vocês, o arranjo né Então, quem quiser comprar um projeto pronto aí, que, ah, estou sem ideia, não sei que alto-falante que eu busco No nosso canal aí tem mil oportunidades aí para vocês comprarem já o projeto e o arranjo, né O que é o arranjo? Já vem o alto-falante, vocês podem assistir o vídeo e ver que alto-falante que foi utilizado Então, galera, quem não me conhece, eu tenho aí 24 anos de experiência, né, são mais de dois anos aqui no Youtube Mais de 3.500 projetos que eu já fiz aí, utilizando o software Best Box 6 Pro Vou mostrar aqui para vocês, 3.551 arquivos Então, é 3.551 projetos aí que a gente já fez, utilizando o software Best Box 6 Pro Lembrando também, né, que eu já fui instalador de som, já fui vendedor de som automotivo Já tive, aliás, já fui promotor de vendas Viajei com carro show aí por toda Santa Catarina Tive uma fábrica de caixas acústicas Tive uma loja de som automotivo Tive som profissional também, onde eu sonorizava aí provas de motocross, velocross, supercross Endurofim, kart, desfile de 7 de setembro, palestra, reunião, balada, casamento E também trabalhei numa banda Então, eu tenho um conhecimento, uma bagagem aí para ajudar vocês Porém, galera, eu não faço arranjo Aí que tá o detalhe Muita gente vem pedir dicas O cara chama no WhatsApp aí, vai até no final Não presta atenção em nada E começa a fazer um milhão de perguntas Então, galera, a gente não faz o arranjo A gente não faz assessoria, nem consultoria A gente não decide nada para vocês É vocês que têm que decidir tudo Tá, e o que tu faz, então? Projeto Depois tu decidiu, tomou todas as tuas decisões Falta o quê? Falta projeto para levar na marxinaria E aí é a magia que tem que saber fazer, né? Tem que saber fazer os cálculos matemáticos E te entregar uma resposta gráfica Tem casos que a resposta é com pico Tem casos que a resposta é plana Tem casos que o cliente quer que leva a caixa Bem próximo de 20 Hz o HPF Tem casos que o cara quer mais pancadão Tem casos que o cliente quer SPL Tocar forte, né? Enfim, tem diversas variáveis E é essa parte que a gente faz Entregar um PDF para vocês levarem na marxinaria Ponto final Tá, então Eu peço atenção aí para vocês que estão entrando em contato no WhatsApp A gente não faz e não vende assessoria E não faz arranjo Então, quer dizer, a gente não sugere alto-falantes Driver, corneta, amplificador, nada disso A gente também não projeta caixa para carro E sim para o seu espaço livre O que significa isso? Que quem tem carro sedã, hatch, enfim Diversos carros aí Que é complicado de entrar uma caixa Vocês tem que tomar muito cuidado Por quê? Porque eu preciso de três medidas Tu vai me passar as três medidas Se a caixa não entrar depois Azar Não tem devolução Não tem como fazer outro projeto novo Então tem que tomar cuidado E se a tua caixa não está tocando É porque tem pouco espaço Não faz sentido comprar um projeto, né? Eu vejo muita gente comprando um projeto E o cara está espremido ali à frente do alto-falante Não tem nem espaço para o alto-falante tocar Então não faz sentido, galera Beleza? Também a gente não sugere caixas Modelos, formatos, né? A gente trabalha aí com quatro famílias Que é as seladas As best flex, ou seja, as dutadas As caixas com horn, né? Canhão, túnel E as band de pés Então vocês têm que decidir qual é a caixa que vocês estão buscando Mas como é que eu faço para entender? Aqui no nosso site Na primeira página Aqui é só rolar para cima Aqui vocês vão ver um monte de informação E se não é só entrar em contato com a gente no WhatsApp Escolher a opção 2 Que é o seu cliente Vocês já vão receber todo esse conteúdo valiosíssimo aí De graça É só vocês lerem E evoluírem para decidir que caixa que vocês estão buscando E também a gente não fabrica caixas acústicas A gente só faz o projeto Beleza? Então vamos lá O nosso amigo Rael Primeiro ele queria colocar aqui o alto-falante de 18 Da Oversonde Que é o Sub800 É um alto-falante aí Bem travado, né? Não me lembro se era bem travado Ou se não tinha manual Eu acho que era bem travado, tá? Então o que significa isso? São alto-falantes antigos Alto-falantes que Não fazem baixa frequência Eles têm pico A gente não consegue fazer uma coisa espetacular Por quê? Porque o alto-falante já foi descontinuado Já não acha mais Manual Enfim São alto-falantes que eles evoluíram e melhoraram Então Tem casos que Para a pessoa não é interessante Por isso que eu mostro o gráfico para vocês Para vocês olharem o gráfico e analisarem Se vocês quiserem continuar Beleza Ou Se quiser trocar de alto-falante Beleza Se quiser desistir Beleza Então Eu deixei a escolha na mão do Rael E ele trocou Trocou de alto-falante Pegou aí o JBL18SW5P Esse alto-falante aqui É um alto-falante bem flexível, tá galera? Bem flexível mesmo Significa que eu consigo trabalhar a resposta gráfica dele É um alto-falante aí de 1200WRMS Que eu não recomendo colocar mais que isso, tá? Para quem está buscando qualidade, né? Ah, quero tocar pancadão aí Tocar forte Enfim Não quero qualidade Aí é outra conversa A gente abre o duto E tu larga aí quantos watts tu achar Que o alto-falante vai suportar Beleza? Ah, eu quero entender melhor O que é caixa frontal O que é isso O que é aquilo Entra no nosso WhatsApp aí Escolhe a opção 2 Assiste o videozinho Presta atenção nos PDF Vocês vão evoluir Vão ganhar bastante conteúdo aí Que não tinha na internet, tá pessoal? Eu pesquisei e não encontrei Então eu fiz Eu fiz com a minha teoria, né? Com o meu aprendizado aí Nesses últimos dois anos Com um monte de variedade de caixas Que eu tive que projetar, né? Então cada uma Eu estudava, né? Estudo até hoje Eu pego uma caixa E vou estudar aí Para ver o que tem essa caixa Qual é a diferença dela O que ela faz O que não faz E eu cheguei à conclusão aí Que a gente trabalha Apenas com quatro famílias Então é bem simples de entender Tem um PDF aí Que eu mando para vocês, tá? Só escolhi a opção 2 Quero ser cliente Que o robozinho Vai mandar para vocês aí Um monte de conteúdo Beleza? Vamos seguir então Corta todas as peças Deu 16 páginas coloridas, né? Tudo bem detalhado Tudo bem explicado Cada pecinha tem suas medidas Uma pecinha aí por página Então fica super fácil De cortar e de montar Aqui estão as laterais, tá? Eu vou tirar essa aqui da frente Aqui estão as linhas As marcações Então olha como é fácil Frente do... Aqui, ó Vamos deixar aqui Um centímetro de recuo para a tela Três centímetros de suporte da tela Aqui vem a frente falante Aqui vai encostar os dutos Aqui vai encostar o suportezinho da alça E esses dois aqui É o engrosso do duto Para segurar a tela E aqui atrás É a tampa traseira Beleza? Faz essas marcações Dentro e fora Fora vai ser o guia dos parafusos E dentro vai ser o guia das peças Aqui no furinho da alça Eu recomendo passar uma tupia Uma fresa Deixar bem redondinho Dentro e fora, tá? Para não ter perigo Machucar a mão Ele que vai transportar Vamos começar então Primeiro de cima e ali embaixo Ou seja Superior e inferior Ela tem marcações, né? Lá atrás é o reforço estrutural Aqui do ladinho É a tampa traseira É... Duto, né? A frente Engrosso do duto Engrosso do duto Suporte da tela Passa a colinha branca Esquadreja aqui na frente Esquadreja aqui do lado Vem aqui Faz uns furinhos Vem com a broquinha 3mm a cada 4 dedos E mete aí um parafuso Soberbo Philips 3,5 por 40 De preferência da marca Siser Que é um parafuso bom Que não quebra Tu pode enterrar para dentro aqui Que ele não quebra E aí sobe um espacinho Para tu botar uma massinha Lixar Pintar Dar acabamento E pintar Por isso que eu gosto Do Siser Beleza? Vamos lá Próximo então Frente do falante Tu vai deixar aqui 1 mais 3 Então total 4 cm Cola branca Mete os parafusos Vamos seguir Agora tu pode colocar os dutos Os dutos Eles vão Vou dar um zoom aqui Eles vão por dentro Aqui tá? Normal Tudo normal O duto É normal Aí tu vem aqui né E passa Só na parte de dentro Tá? Passa aí uma tupia Para ele ficar redondinho Aqui tá? Beleza Show Agora Entra com Aquele farelinho Com cola né Pega aquele pozinho Que sobrou da serra ali Mistura num pote Com cola branca Mexe bem Até virar tipo Do mingau Bem molinho assim Pega um pincel E vem aqui ó E taca em todas As emendas Todas Aqui nos dutos Vem aqui assim Taca aqui Espalha né Pincelzinho Espalha ali E veda bem a caixa Próxima São as alças Eu vou tirá-la aqui fora Para tu dar uma olhada É bem facinho de fazer Então tem uma pecinha aqui Que é um 45 graus E tem essas duas Trapezoidalzinhas aqui Monta ela E Traz para dentro da caixa Beleza? Chegou aqui Vai fixar né E depois tu já pode Vedar aí Com colinha e farelo Vai fazendo uma vedação aí Entra aqui ó Colinha e farelo Se quiser passar uma fresa Aqui também Deixar redondinho Show de bola tá? Próxima É o reforço estrutural Esse aqui eu mudei tá galera Facilitei a coisa Então agora tem dois Aqui que é a letra B E esse aqui que é a letra A Mas como é que eu parafuso? Parafuso aqui ó Em diagonal Bota os parafusinhos em diagonal Ou bota aí esses dois aqui Depois que tu botar a tampa traseira Aí vai dar boa tá? Bem fácil E Passa Uma tupia neles né Deixa eles Redondinho aqui Pra não ter perigo de Gerar algum atrito Algum ruído no som Ok? Próxima A tampa traseira A tampa traseira tem marcações aí Que servem pra te guiar na hora de colocar os parafusos Então cola branca Mete os parafusos Show Entra aqui dentro agora E taca ali Cola com farelo aí Pra fazer aquela vedação né Deixar tudo bem vedadinho Beleza? Vamos pra próxima Que é o engrosso do duto Esse engrosso do duto É o suporte Da tela tá? Aliás É o engrosso do duto Só aqui tá? Desculpa Não é suporte da tela não Então esse é a letra A Que vai primeiro Esse é a letra B Beleza? Os outros Seguem o mesmo padrão Tá? Colocou eles Colinha branca e farelo Colinha branca e parafuso Show de bola Antes de botar ele aqui Rael Presta atenção Porque lá no PDF Não tem isso aqui Tá? Passa Uma tupia Deixa ele redondinho Tá vendo? Ah 45 graus aqui Então a gente vai colocar Dentro da caixa E ali vai Vai criar uma Um chanfrado Pra passar o ar Com mais facilidade Eu até vou tirar Essa tampa traseira aqui Pra te mostrar Tá vendo lá? Faz nos dois Aí o ar passa Aqui com facilidade Beleza? Botou as quatro Engrosso do duto Agora vem o suporte Da tela Suporte da tela Esse aqui é a letra A Na vertical São dois Esse aqui é a letra B Na horizontal São dois Coloca eles E fixa com cola branca Passa aliás Cola branca antes E fixa com parafuso Vai sobrar aqui Um centímetro De recuo pra tela Beleza? Agora vamos pras dicas Antes de colocar a tela Passa aqui atrás Do alto-falante Uma fita EVA Pra fazer uma boa vedação Essa mesma fita EVA Passa aqui Nessa moldura Onde a tela vai ser Fixada Daí não tem perigo Da tua tela Chacoalhar Vibrar Fazer barulho Ruído Beleza? E aí vem a tela Agora a tela Eu recomendo sempre Tu comprar uma tela Grossa De ferro Bem grosso Espeço Com os furos Bem grosso Também bem grande Dentro da caixa Precisa botar alguma coisa? Manta acrílica? Isolamento acústico? Sei lá eu Não Não precisa Mas Faz o teste Se tu quiser Põe aí Testa O que tu achar melhor Show de bola Aqui na tela Preciso botar Tecido ortofônico? Não Não precisa Mas se colocar Tu vai proteger Da poeira E da chuva Porém vai abafar Um pouco o sol Então por isso Que eu não gosto muito Aqui em cima Posso fazer um furo Pra botar o copinho? Sim Antes de Antes de botar o copinho aqui Passa um silicone Né? Um vedacalha Bota o copinho Parafusa Pra não ter perigo de Vazar Aqui embaixo Posso botar os quatro Pezinhos de borracha? Sim Aqui atrás Onde é que eu boto O XLR ali O espicom? Onde tu achar melhor Tá? Tu vê aí Decide Aqui em cima Posso fazer quatro folhinhos Rebaixar Pra encaixar uma caixa Em cima da outra? Sim Sem problema nenhum Tá ok? Então é isso aí galera Quem quiser comprar Esse projeto pronto Ficou bem bacana Ficou quase um cubo O que é um cubo? Os três lados São iguais Mas não ficou bem um cubo Tá? Falta um pouquinho Pra um cubo Beleza? Então quem quiser Comprar esse projeto Show bacana Show Qual que é as regras? Primeiro Ter o mesmo alto-falante Que o Rael É o 18SW5P Segundo Usar a mesma matéria-prima Que é 18mm Terceiro Aplicar aí no máximo 1200W RMS E quarto Faz sentido Só se tu tiver As medidas livres Senão não adianta Comprar projeto pronto Quem quiser comprar Esse projeto pronto A gente entrega aí Em uma hora Ou no máximo Final do dia Vamos supor E se quiser fazer Algum desse aqui Igual Porém Trocar de alto-falante Mudar as medidas E tal Aí o prazo De entrega Pode variar De 1 A 7 dias úteis O Rael comprou Na quarta-feira Dia 25 do 9 Aprovou Aprovou no mesmo dia E tá recebendo hoje 28 do 9 Que é um sábado Tá ok? Então galera Aqui embaixo Na descrição do vídeo Tem o link aí Pro nosso Whatsapp Tem o link Pro nosso Instagram E tem o link Pro nosso site Quem quiser chamar aí Tem umas ordens Um forte abraço Então meu amigo Rael E vamos pro próximo vídeo Valeu